A reprodução simulada dos fatos que estava marcada para amanhã desta quinta-feira foi adiada, segundo informou a Polícia Técnico-Científica. Nós estamos aqui no local, na porta da casa, que o Rei de Mar alugou e cometeu crime lá dentro. Vai ser exatamente aqui que vai acontecer a reconstituição dos fatos. A informação que a gente tem apurado desde o início é que ele chega por essa rua com um carro aqui na rua São Cipriano, no Madre Germana 2, ele entra com essa menina lá dentro e lá acontece o crime. Aqui na porta a gente vê aqui um lado desse freezer, dessa geladeira. Segundo os moradores, tinha um dois desses aqui na porta e um desapareceu. E segundo as testemunhas aqui da região, é exatamente esse que está aqui, retorcido, essa banda de freezer. E segundo ele contou para a polícia, foi aí que ele colocou o corpo da menina e queimou. Olha lá, ali dá para ver os fios de cobre, os fios de plástico, ali também mais ferro e lixo. A população disse que no último domingo, exatamente o dia que a menina Luana desapareceu lá de perto da casa dela, a vizinhança disse que sentiu um forte cheiro de queimado por volta de duas horas da tarde. Enquanto isso, o som lá dentro estava bastante alto, o que impediu aí da população ouvir gritos, sussurros, alguma coisa que pudesse dar a entender que tinha alguém em perigo. E assim que ele estrangulou, ele atiou fogo no corpo da menina, ele enterrou parte deste corpo dentro do quintal da casa dele. E aqui, ó, pasmem, a polícia científica encontrou restos mortais da menina aqui, exatamente em frente à casa do outro lado da rua da casa que o Edmar estava morando. A Jenny, a mãe da Luana, esteve aqui também para ver de perto se realmente ia ter essa reconstituição. Os amigos da família também estão aqui e vocês querem logo essa reconstituição, né? Sim, a gente quer, né, para acabar com esse sofrimento, porque ninguém merece estar passando o que eles estão passando e os amigos também mais próximos, né? Você que está bem próxima deles, conta para a gente um pouquinho de como está sendo a vida deles nesse momento. Ah, não tem vida, né, uma mãe de família, um pai perder, uma filha única e acabou com a vida deles. O que a Jenny mais fala? Ah, ela queria pelo menos ter o corpo da filha dela para poder ver lá, dar um velório digno, né? Os amigos estão aqui do lado dela, ela está sendo amparada o tempo todo e a gente vai continuar nesse caso para não deixar nenhuma dúvida, não só para a família, mas também para toda a população, em especial do Mado de Hermana 2, aqui em Goiânia. E foi exatamente aqui, nessa distribuidora, na Avenida José Barbosa, no setor Madre Germana, que o Rei de Mar passou a noite. Segundo informações, ele chegou aqui por volta de 3 horas da manhã e saiu por volta de 6 horas e 50 minutos. Ele sentou em vários lugares, um dos pontos foi exatamente aqui. Antes disso, ele deixou um carro aqui acima e veio conversar, beber e passar a noite com os amigos. Aqui ele anda, ele conversa, ele compra bebidas, ele bebe, mas depois que ele foi embora, ele não foi mais visto aqui nessa distribuidora. Agora, um detalhe chama a atenção. É exatamente naquela esquina ali que a Luana foi vista pela última vez.